Deu, deu, cadê? Vai tirar, eita, viu? Durão, durão, olha, tô só observando, eita, toma a frentona, doutora, doutora, eita, eita, ela quer conquistar de todo jeito, deixa, 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 Maíra perdeu, eita, rainha chegou, desbocuda chegou, meu Deus, eu não tava dando nada por essa festa, mas já tô amando, RASGA GIL! É o povo, então quando vocês nos seguem, vocês seguem vocês mesmos, e dão oportunidades a vocês mesmos, isso é o povo, que jamais teria vez num sistema hipócrita e corrupto, certo? Isso é o povo. Isso é empoderamento, sabe, real, não é só pra internet, ela não tem um pico de vergonha do seu corpo, ela não tá nem aí pra nada, entendeu? Ela é feliz e pronto, isso é fora das câmeras, ela é pior ainda fora das câmeras, ela é feliz, e tem tudo pra ser feliz. Gente, eu achei demais essa ideia, os barcos chegando da galera, olha, quando juntar esse povo todo, virgem. Cuidado, doutora, olha, cuidado, eu, olha, vai nessa onda de cucu-cucu, é, ela tá muito pra ser bom, né, terminou, tá doida. Eu, hein, a bicha é a medonha, ela é medonha, ela é medonha, nunca vi, depois que eu gostava, meu amor, ela rodou tudo, e aí parou, disse não que é mais homem, que é só mulher. Também pegou o mundo todo, não sobrou mais ninguém, ela pegou, partiu pra outro planeta.